MC Breno MC Breno He is a bitch Pérez e maluco Só não vale dizer que foi fofa O de você não me escapa Seqüência de pock pock E as menina viciou Quer sentar na minha glock Só cada um por força porque eu sei que elas gostam Todo dia toda hora quer sentar na minha piroca Todo dia toda hora quer sentar na minha piroca Todo dia toda hora quer sentar na minha piroca Esses menina piranha no baile elas se revelam E essa já virou moda na favela E essa já virou moda na favela Mulherada fica louca quando o DJ solta f Mulherada fica louca quando o DJ solta f Dessa porra vai... Dessa a porrra da xereca Dessa porra vai... Dessa, Porra da xereca Dessa porra vai... Dessa, Porra da xereca Dessa, Porra vai... Desça a porra da xerinha Oh, tá pesadinho pra caralho, rima seu bitch Puto de você não me escapa, sequência de pock pock E as menina viciou, quer sentar na minha block Só cada um com força, porque eu sei que elas gostam Todo dia, toda hora, quer sentar na minha piroca Essas menina safada no baile, ela se revela Essas menina piranha no baile, ela se revela Essa já virou moda na favela Mulherada fica louca quando o DJ solta essa Mulherada fica louca quando o DJ solta essa Desça a porra vai, desça a porra da xerinha Desça a porra vai, desça a porra da xerinha Desça a porra vai, desça a porra da xerinha 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 Rima da beeeet Loqueiro da music Os melhores lançamentos Que se apa-